Olá meus seguidores, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem aí. Hoje nós vamos fazer uma receita de sabão em barra, muito simples, fácil, ele vai ficar bem duro. Nós vamos fazer com soda líquida. Esse sabão, gente, serve para iniciantes, pessoas que não tem prática mesmo para fazer sabão ou pessoas que moram em apartamento e querem fazer pouca quantidade. Então essa receita aqui é excelente, tá bom? Então nós vamos precisar aqui, gente, de um litro de óleo, tá? Um litro de óleo, óleo usado, pode ser óleo novo também, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai estar utilizando 220 ml de água, tá? Vamos usar 220 ml de detergente, pode ser qualquer detergente aí do mercado, eu estou usando o Clear, tá? Aí você vai mexer ele, tá? Se você tiver mix, gente, vocês podem bater com mix, mas eu indico você primeiramente de tudo trabalhar um pouco com a massa do seu sabão. Aí você vai deixar o sabão bem branquinho, bem duro, porque você trabalhou. Porque o mix, gente, ele é muito rápido, então não dá tempo de você trabalhar muito com a massa, tá? E eu faço dessa forma aqui, aí fica a critério de vocês, tá? Aí vocês mexem um pouco, né? Pra misturar o detergente com o óleo e a água, tá bom? E agora a gente vai usar 250 ml de soda líquida, tá bom? A gente vai usar 250 ml de soda líquida. Se você quiser fazer com 2 litros, é só você dobrar os ingredientes, tá bom? Agora, gente, a gente mexe bastante, trabalha bastante com essa massa aqui. Às vezes pode ser que ela dá o ponto rápido, às vezes demora um pouco, depende do tempo também. Tá, gente? Quando tá calor assim, normalmente é muito rápido, né? Então eu vou mexer aqui esse sabão. Quando ele for o ponto da gente colocar nas forminhas, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, voltei com o sabão. Olha só, 13 minutos. Já deu o ponto, gente, ó. 13 minutos. Tá como se eu tivesse batido com o mix. Não vou bater mais, porque senão depois não vou conseguir colocar na forma, tá, gente? O tempo aqui tá nublado, então por isso que demorou um pouquinho mais. Mas quando tá aquele tempo, ele dá um ponto mais rápido. Mas não tem problema, né? Porque ele foi feito com a colher e eu demorei só 13 minutos batendo ele, tá? Então, agora eu vou pôr nas forminhas, tá, gente? Eu queria mostrar pra você o ponto dele, ó. Esse é o ponto do nosso sabão, ó. Como se eu tivesse batido no liquidificador ou batido com o mix. Tá? Então eu vou encher todas as forminhas. Depois que endurecer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, está aqui, pessoal, o resultado do nosso sabão, tá? Ele tá aqui descansando. Depois de 24 horas que eu fui desenformar ele, chegou até quebrar, ó, pra você ver. Porque quando ele fica muito duro, ele chega quebrado, esse potinho, ó. Mas aqui a gente reaproveita, a gente junta tudo. Dá pra fazer um pouquinho de detergente, tá vendo, ó? Ficou assim. Até deixei um pra vocês verem no potinho como que isso fica bem perfeito, gente, tá? Fica bem duro mesmo. Ele vai endurecer mais ainda e ele vai ficar mais branco ainda, tá? Conforme ele vai secando. Como tá bem friozinho aqui, então é por isso que demorou um pouco mais. Mas quando tá calor, gente, praticamente em poucas horas o seu sabão, você já pode desenformar ele, tá bom? Esse sabão aqui era pra iniciante, que é a pessoa que vai conseguir fazer, assim, sem segredo nenhum. E esse sabão aqui, depois você pode estar ralando ele, tá? Depois de 15, 20 dias. Pode preparar um excelente detergente também. E também pode preparar um excelente sabão líquido pra você, tá? Porque ele é uma receita bem simples, bem básica mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso resultado, do nosso sabão. E até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. Deixa aquele like maneiro e compartilha aí para as outras pessoas também fazerem essa receita aí com a gente. Sem precisar de usar o mixer, tá bom? E aí E aí